Onde o céu é colorido É tão fácil chegar lá Vem, vou te mostrar É um mundo de magia Que a imaginação um dia Te vem sonhar Muitas aventuras estão a te esperar E o arco-íris vamos encontrar Vem comigo, vem se divertir Quero te ver sorrir É um lugar tão lindo Onde a realidade É nossa felicidade Não precisa nem sonhar É um lugar tão lindo Onde a nossa fantasia Traz pra gente a alegria Ensinando o que é amar Vamos viajar Vamos viajar Para o mundo mais bonito Onde o céu é colorido É tão fácil chegar lá Vem, vou te mostrar É um mundo de magia Que a imaginação um dia Que a imaginação um dia Te vem sonhar Muitas aventuras estão a te esperar E o arco-íris vamos encontrar Vem comigo, vem se divertir Quero te ver sorrir É um lugar tão lindo Onde a realidade É nossa felicidade Não precisa nem sonhar É um lugar tão lindo Onde a nossa fantasia Traz pra gente a alegria Vem, vem ensinando o que é amar É um lugar tão lindo É um lugar tão lindo Onde a realidade É nossa felicidade Não precisa nem sonhar É um lugar tão lindo Onde a nossa fantasia Traz pra gente a alegria Vem, vem ensinando o que é amar As luzes se acendem Já vai começar Um mundo de magia Pra você sonhar É muita fantasia É pura diversão O circo patati patatá É patatá As luzes se acendem Já vai começar Um mundo de magia Pra você sonhar Repare o seu sorriso Repare a emoção E abra o seu coração Com patati vamos sorrir Com patatá vamos brincar Vem que a vida é feita pra curtir Vem que a vida é feita pra sonhar Com patati vamos sorrir Com patatá vamos cantar Que tete a criança Existe em você Criança é alegria de viver É mesmo patatá Assim patatinho Criança lindo Tão lindo demais As luzes se acendem Já vai começar Um mundo de magia Pra você sonhar É muita fantasia É pura diversão O circo patati patatá As luzes se acendem As luzes se acendem Já vai começar Um mundo de magia Pra você sonhar Repare o seu sorriso Repare a emoção E abra o seu coração Com patati vamos sorrir Com patatá vamos brincar Vem que a vida é feita pra curtir Vem que a vida é feita pra sonhar Com patati vamos sorrir Com patatá vamos cantar Repare a criança Existe em você Criança é alegria de viver Vem que a vida é feita pra sonhar É sim patatinho